Você passa anos pagando e quando precisa é abandonado pelo INSS. Parece absurda, mas essa tem sido a realidade de trabalhadores que por algum motivo perdem um braço ou uma perna, por exemplo. Em muitas situações o Instituto faz de tudo para se livrar de uma obrigação que tem caráter social e também de cidadania. Eu fui acometida de um acidente de carro, fui sacudida de uma D20 e fiquei, de início, treta plégica também. Sou considerada hoje uma medular incompleta. Dezoito anos depois do acidente, Rio Mar leva uma vida praticamente normal. Eu uso um tutor, íngu podálico, que pega do íngu, daqui até os pés, que me auxilia a ficar em pé para travar o meu joelho, porque eu não travo. Eu fico, se eu tirar o aparelho, eu fico eternamente com a perna dobrada. Rio Mar é um exemplo de superação. Ela trabalha todos os dias no próprio negócio. Um desempenho que só é possível pelo uso diário desses equipamentos. Sem ele eu não faria o que eu faço hoje. Fabiana também precisa da ajuda de alguns equipamentos para caminhar. Eu nasci com uma formação congênita, não tinha as pernas e com isso eu não queria usar cadeiras de rodas. Durante seis anos, Fabiana só conseguia se movimentar apoiada nos joelhos. Tudo mudou depois que ela passou a usar uma prótese. Nesses obstáculos da vida que a gente tem, a gente precisa realmente se superar. E ela me dá essa segurança, que eu posso fazer qualquer coisa com uma pessoa que tem as duas pernas. Rio Mar e Fabiana compraram os próprios equipamentos. Esta órtese custa em torno de 800 reais. Já a prótese saiu por 6 mil reais. Mas muitos pacientes não podem comprar esses equipamentos. E aí, nesses casos, a alternativa é recorrer ao governo. Por lei, cabe ao INSS fornecer órteses e próteses e ainda fazer a manutenção das peças. O problema é que hoje esse direito só está garantido a quem pode voltar ao trabalho. Essa condição, prevista em uma norma técnica do Instituto, incomodou o Ministério Público Federal aqui em Pernambuco. Nós estamos falando de pessoas seguradas do INSS que contribuíram aí, na maioria das vezes, por vários anos à Previdência Social. Então não é justo que o INSS, cessado a capacidade laborativa daquele segurado, o jogue à própria sorte sem aqueles equipamentos tão necessários à reinserção social, à sua locomação. O pedido apresentado na ação foi para que o INSS fosse obrigado a fornecer órteses e próteses, mesmo nos casos em que o segurado não pode mais retornar ao mercado. Ao analisar o caso, este juiz disse que levou em conta não só a possibilidade de reabilitação profissional, mas também a importância do equipamento na reinserção social da pessoa. Imagina essa pessoa ficando doente em cima de uma cama, não tendo como se locomover, já com carências de medicamentos, carências de tudo, porque abaixo de um quarto de salário mínimo já dá uma ideia. Ela vai fazer o que na vida dela? Então ela vai precisar do Estado. Com esse entendimento, a Justiça Federal acatou o pedido e decidiu que o INSS deve sim fornecer equipamentos a todos os segurados. Uma vitória e tanto na avaliação de quem nunca desistiu de levar uma vida normal. Tem muita gente necessitada, muita gente que não sai nem de cima de uma cama, e muita gente que não sai nem de casa, por falta de condições. Um convívio social com os meus amigos, ela não me prende, não me faz ter vergonha da minha deficiência, e sim eu sinto como uma pessoa normal mesmo. O INSS recorreu da decisão. O argumento é que se a vítima não pode voltar ao trabalho, os equipamentos devem ser fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Outras decisões parecidas já foram tomadas pela Justiça Federal na Bahia, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Há quase dois anos, você viu aqui no Via Legal o drama de pessoas como este atleta, que perdeu a perna num acidente de trem. Houve uma arrastão e me puxaram entre a plataforma e o trem. E aí, acordei o outro dia, já estava amputado. Edson precisou contar com a ajuda de amigos para comprar a primeira prótese. Uma dificuldade enfrentada por centenas de brasileiros que não podem pagar pelo aparelho e nem esperar na fila do SUS. Em São Carlos, a Justiça Federal determinou que a Previdência voltasse a fornecer os equipamentos.